Tô tentando dançar, mas o que ele falou? É que ele não consegue mascar chiclete e andar de bicicleta ao mesmo tempo, né? Tem que fazer uma coisa... Ô, deixa eu lembrar vocês, lá quem tem TikTok, inclusive tá o QR Code que vai aparecer aqui... Não, desse lado. Aqui embaixo, ó, QR Code, lê aí com a câmera do seu celular e vai lá pro TikTok. Segue a Record lá no TikTok, que é Record RS e já vem, curte, comenta, faz de tudo. E fala quem dançou melhor ali, quem foi o melhor. Olha eu vazando aqui. Olha só, eu e o Samuel estreando o TikTok da Record RS. Ó a música, ó a música. Vai, dança. Trava na pose. Nem lembro como é que não é. Trava na pose. Ô, chapa no zoom, dá um close. Trava na pose. Close. Trava na pose. Eu só sei fazer o trava na pose, bem feito. Trava na pose. Oi? Chapa no zoom, dá um close. Tá certo? Que não tem muito conteúdo, né? Mas é maior que isso. E aí vai. Aproveita que tu tá com o celular na mão e segue a Record lá no Instagram. Arroba Record TV. RS Oficial. Isso. Arroba Record TV, RS Oficial. Isso aí. Só tá acabando. A gente resolveu mensagem. Tem mensagem, tem mensagem. Lê aí, Samuca, por favor. Da história do xixi. Xixi. Pipi. Xixi de pé ou xixi sentado? Ahn... Olha aqui, ó. Meu marido só faz sentado, até porque é mais higiênico. Todos os homens devem fazer xixi sentado sim. Como é que é o nome da... Vão deixar de ser homem? Pergunta alguém aqui que não se identificou. Isso aí. Não mandou o nome. Tem que mandar nome, gente. É mais. Na cidade onde tá falando. Está certíssima. Eu como mãe de quatro filhos homens, mais o meu marido. Imagina a coisa boa seria chegar em casa e encontrar a tampa do vaso sempre limpinha. Aline do bairro Sarandir. Concordo contigo, Jéssica. Fazer xixi sentado é mais higiênico. Beijo pra ti, pro Samuel. Adoro vocês. Lisiane Silva. Grava-se aí. Querida. Beijo pra vocês. Viu só, Gisimó? O povo em casa tá pedindo. Façam pipi sentados. A Elisete... Pelo amor de Deus, manifestação. Façam pipi sentados. A Elisete diz, devem seguir o exemplo dele. Fazer xixi sentado no vaso. Não tem nenhum homem mandando mensagem. Só mulher mandando mensagem aqui. Não, os homens não tão com ela. Ah, ou eu acho que os homens devem fazer xixi sentados. Ou em pé, mas dentro do vaso. Em pé, dentro do vaso. Aí o cara entra no vaso ali e faz xixi. Não, ela quis dizer pra mirar. Entendi, entendi. Entendi. É difícil, né? Boa tarde, eu concordo. Sentar no vaso tem homem relaxado por aí. A Mauri... Viu, gente? As mulheres estão aclamando, pedindo, pelo amor de Deus. Se na Mauri, o bairro Santos da Tereza mandou essa mensagem aqui. Sou Yasmin, concordo com a Jéssica. Tem que fazer pipi sentado. Não tem nenhum homem mandando mensagem. O que os homens acham? Amanhã a gente lê as mensagens dos homens. Concordo plenamente, xixi tem que ser sentado. Viu? Manda aí. Beijo pra vocês. Amanhã estamos de volta. Tchau, Samuca. Tchau, Jéssica. Até amanhã. Esse que vai ser sentado hoje, viu? Tchau, gente. Fiquem agora com a novela Prova de Amor. Seis da tarde, tem a sociedade alerta com o Voltero lá em Maison Porto. E na sequência, o Rio Grande Record com a Simone Santos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho